Música Vai subir a placa de 5, vai estar valendo para os pilotos da categoria 50 cilindrada Virou a placa de 5 Vem trazer o número 3 das 5 que é da Moreira É o número 3 É o número 3 É o número 3 Ele está bem Eu vou estar bem Boa Ae, a pilota número 9. Luz Baroni A mesa, a mesa Arrabe A mesa do meu amigo Luiz Baroni Luiz Baroni é o número 98 A mesa do meu amigo Era o número 07 07 Número 353, passa o plano de cabelo 5,5,5 5,5,5 ae 6 Três Tr Twin E aí, somente encostaram um piloto no outro aí É a filha também, é irmã, é irmã da Anifarifá Ele vem fazendo as ultrapassagens, ele vem fazendo as ultrapassagens Ele vem fazendo as ultrapassagens, o piloto, o piloto, o piloto, o piloto Pegaria de noção A placa de duas rodas, o piloto era na prova no final 98 E aí, que tem que ir para trás A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL